Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila Holística e eu tô trazendo pra vocês um vídeo muito importante. Como vocês encontram o amor de vocês? Vocês já passaram por aquela situação, meus amores, de vocês apenas quererem ser amados, sabe? Apenas vocês quererem ter alguém na vida de vocês? E nisso vocês acabam, de certa maneira, se culpando de mil formas diferentes imaginárias por vocês não encontrarem o amor? Se você já passou por isso, meus amores, fica comigo, porque as cartas te mostram o caminho, mas só você é dono do seu destino. Meus amores, como é que vocês estão novamente? Antes de iniciar essa tiragem maravilhosa, tá? Eu gostaria de fazer aquele convite especial pra vocês, pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, se inscreverem no canal, acionar o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado ou iniciado. E também, meus amores, já considerar deixar o seu like neste vídeo pra auxiliar no crescimento e no impulsionamento deste vídeo também, tá? E meus amores, eu quero que vocês reflitam bastante nessa tiragem, tá? Essa tiragem é uma tiragem que veio num livro que eu comprei, que eu ganhei, pra falar a verdade, de aniversário do meu pai. E eu achei uma tiragem muito interessante, né? Eu achei uma tiragem muito interessante, uma tiragem muito esclarecedora pra pessoas que estão passando por essa fase, né? Por esse momento. Que a gente quer ser qualquer pessoa, mas a gente quer ser, às vezes, até outra pessoa, né? Pra gente ser notados, né? Pra sermos notados, pra essa pessoa chegar nos nossos caminhos. Então, a gente vai ver aqui como vocês vão encontrar esse amor, né? O que vocês precisam fazer, o que vocês precisam trabalhar em vocês pra que vocês encontrem essa pessoa, tá? Então, meus amores, vem entrando aí nessa egrégora, vem ficando calmos, né? Eu vou pedindo aqui a licença da espiritualidade de vocês, dos anjos da guarda. E peço auxílio aos meus mentores, ao meu pai, minha mãe de cabeça, meu cigano, minha cigana. Pra que eles me auxiliem na tiragem de vocês, tá? Eu quero ajuda, quero auxílio, quero as bênçãos de vocês neste momento. Que é muito importante pra que eu possa esclarecer e iluminar os caminhos de vocês com essa necessidade toda, tá? E meus amores, vocês vão fazer a escolha da pedrinha. Da pedra jade. Ou da jaspe dálmata. Pedra jade número 1. Ou a pedra jaspe leopardo número 2. Meus amores, façam a escolha com calma, com tranquilidade. Se houver necessidade de pausar o vídeo neste momento que eu estou mostrando pra vocês as duas pedrinhas. Escute a sua intuição e não faça essa escolha com pressa, tá? Para que o vídeo não fique muito grande, né? Muito extenso. Eu vou iniciar aqui a tiragem com a pedra jade, tá? Mas em todo momento, meus amores, vocês podem aí... Pausar o vídeo pra vocês fazerem a escolha, tá bom? Meus amores, eu vou usar o tarô do Osho pra fazer essa tiragem, tá? E a primeira casa que nós vamos ver agora é a carta do você agora. Você nesse exato momento. Como você está neste momento agora? Amores, eu vou olhar pro lado pra pegar as informações, tá? Como é a primeira vez que eu estou fazendo essa tiragem, tá? Então vamos lá. Você agora. Qual é o tipo de amor que vocês precisam? Qual é o tipo de amor que vocês precisam? Possibilidades. O que precisa expressar? O que precisa expressar? O que vocês precisam expressar? A voz interior. O que você precisa dar? O que você precisa dar? Na materialidade. Eu vou pedir uma clarificação dela com o maré do cigão. O que você precisa pegar? O que você precisa pegar? O que você precisa pegar? A aventura. E como encontrar o amor? Como encontrar o amor? Os amantes. Por favor, minha espiritualidade. Clarifica pra mim. A casa de número 4. O que precisa dar? Então, vamos lá, meus amores. A primeira cartinha aqui é o você. Você agora. E vocês estão vibrando na energia da fonte. A energia da vida, né? Aquela energia do fogo de vocês fazendo as coisas que vocês querem. Talvez muitos de vocês aqui não estejam muito... Logamente, vocês querem o amor porque vocês estão aqui nesse vídeo, né? Vocês não caíram aqui por acaso. Mas eu vejo aqui que certamente alguns de vocês estão vibrando naquela energia do... Eu estou vivendo, eu estou focado nos meus objetivos. Mas eu quero uma coisa que me dê mais tesão pra poder viver. É como se faltasse algo neste momento na vida de vocês, né? É como se vocês precisassem de um combustível e vocês estão procurando esse combustível e não estão achando, né? Então, aí vem a carta da fonte que mostra que vocês estão bem, vocês não estão maus. Mas, de certa maneira, vocês querem algo a mais na vida de vocês. Vocês querem dar aquela... Aquele upgrade, né? Nas coisas acontecerem. Então, meus amores, hoje você está vibrando como? Numa energia boa. Não é uma energia ruim. Não é uma energia sutil. É uma energia forte. Porém, que vocês aí querem arrumar algo na vida de vocês que dê mais vontade de viver, que dê mais ânimo, que dê pra vocês mais vontade de viver, vontade de fazer as coisas. Certamente vocês são aquele padrão de pessoas que não gostam de fazer as coisas sozinhos, né? Que vocês gostam de fazer as coisas com pessoas ao lado, né? Então, eu vejo vocês muito motivados nisso, tá? E, meus amores, qual é o tipo de amor que vocês precisam? E veio aqui a carta das possibilidades. Vocês precisam ainda daquele amor que está com vocês, sabe? Que não te deixa presa na caixinha. Que não te... Que não te fica te podando. Que sempre está com você, tipo, nas possibilidades que você quer viver. Fulana, você quer viajar para o exterior? Meu, então vai, faz. Você quer aquela pessoa que te impulsione pra frente. Não aquela pessoa que fica te agarrando, sabe? Você não precisa desse amor. Não é o tipo do amor que você quer, o amor agarradinho, o amor, tipo... Possessivo. Não, você quer um amor que vai te dar novas possibilidades. Que vocês podem crescer juntos. Vocês precisam de um amor que te liberta. Que, de certa maneira, faz com que você encontre as coisas na vida de vocês. Então, meus amores, eu vejo aqui uma energia, tipo... De um amor que nutre um amor responsável. Um amor que não vai ter o medo, tipo, às vezes... Ai, porque ela vai me largar, porque ela vai fazer a tua coisa. Não! É um amor confiante. É um amor que confia em você. É aquele amor que vê o seu crescimento. Que vê as coisas que vocês querem fazer. Então, eu não vejo um padrão de amor pra vocês, hoje, sendo, de repente... Um padrão de amor de uma pessoa que te sufoca. Não! Vocês não precisam disso. Provavelmente, algum dia, vocês já passaram até por relacionamentos desse jeito. E hoje, vocês querem um relacionamento que é mais calmo, mais leve, mais compreensível. Um relacionamento que a pessoa te entende mais. A pessoa compreende mais o que você quer. Então, é nessa base aqui de relacionamento que eu vejo que vocês estão precisando. E, meus amores, o que vocês precisam expressar? O que muitas das vezes, quando vocês, de repente, estão se relacionando, vocês não fazem? A voz interior. Vocês precisam se ouvir mais. Vocês precisam parar, de certa maneira, de dar ali... Ouvir os outros. É como se só a opinião dos outros de fora desce. É como se vocês... E também como se essa pessoa que relacionasse com você, dominasse o caminho todo. Não! Vocês têm que mostrar a vontade de vocês, o poder de vocês. O que está interno de vocês. Não viver, de repente, a vida do outro. Entende? Então, eu vejo muito aqui que o que vocês precisam expressar, né? Nesse momento. Para vocês encontrarem o amor, é expressar a sua vontade de querer estar com alguém. De vocês ouvirem a voz de vocês. De repente, está lá a pessoa falando assim... Ah, não. Mas você tem que sair com o fulano. Você tem que sair com quem você se sente bem. Você olhou a pessoa, olhou a pessoa e falou assim... Ah, beleza. Eu vou sair com aquele. Não, eu não gostei. Eu não vou mais sair com mais ninguém. Porque, para mim, tipo... Detonou. Entende? Então, eu vejo que vocês precisam colocar mais a vontade de vocês em cima do negócio. É como se vocês tivessem um certo medo, né? De expor o que vocês querem. E assim, vocês têm um poder, meus amores. Vocês têm muito poder na relação de vocês com vocês mesmos. Então, vocês precisam trabalhar isso. Vocês têm necessidade de trabalhar isso. Tá? Então, seja numa relação. Ou seja, agora, na busca do amor, né? Nessa busca de vocês encontrarem o amor de vocês. Expressem a voz interior de vocês. O que vocês querem. Deixa essa voz falar e falar assim... Você precisa de um cara que te auxilie. Um cara que não tenha medo de demonstrar para a família. Que não tenha medo de sair com você com os amigos. Que não te esconda. Entende? E você... Pô, eu queria um cara assim, mas não está tendo, né? Então, eu vou aceitar o que está... Não! Porque você está se fechando. Você está se diminuindo. E ninguém tem que se diminuir por outro. Tá? Meus amores. O que vocês precisam dar, tá? E aqui, né? Veio a carta da não materialidade. Como é tipo, vocês não precisam dar nada. Não precisa dar nada. Por quê? Porque ainda não se materializou. Entende? As coisas, elas não estão acontecendo. Então, é aquela coisa. Essa carta que ela me demonstra muito, meus amores. Tanto que eu até pedi aqui a clarificação, né? Que leio a carta da carta. Que é o quê? Falando assim... Primeiramente, vocês não precisam dar nada. Porque vocês, muitas das vezes, quando vocês conhecem uma pessoa e vocês querem se relacionar, só vocês entregam. E agora é o momento do quê? De vocês fazerem diferente. De vocês segurarem diferente. Entende? É aquela coisa. Vocês estão expressando na relação de vocês, né? Nessa coisa toda e com um par de vocês. A voz interior. O que você quer de uma relação. Entende? Você quer uma pessoa que esteja com você. Uma pessoa que te apoie. Uma pessoa que faça mil coisas com você. Nossa, eu acho que eu tô assim melhor. Tá? Mas o que vocês precisam dar? Nada. Por quê? Porque ainda não aconteceu. Porque, de certa maneira, é aquela coisa. Fica-se muito naquela coisa de você só dar, só você dar, só você dar, só você dar. E você não recebe. Entende? Então, meus amores, neste momento, é mudar o padrão. Não é só você que conquista. Você tem que ser conquistado também. Então, enxergue as coisas como uma via de mão dupla. Tá? Conversa. Tudo na vida é a base de uma conversa. Tenta compreender o que essa pessoa quer de uma relação também. O que essa pessoa gosta de receber. O que essa pessoa gosta de sentir. Quais são as sensações que essa pessoa tem na relação. Se aprofunda. Se deixe encantar. Se deixe ser conquistado. Às vezes você pode punir nisso. Sabe? De você dar muito. E a pessoa, tipo, na hora que ela vai tentar fazer alguma coisa, ela nem consegue. Por quê? Porque você já fez. Entende? Aí não é que ela vai falar assim. Ela já fez tudo. Como é que eu posso pegar e querer conquistar uma pessoa que já fez? Ela já se conquistou sozinha. Eu não fiz nada. Entende? Então, meus amores. Eu meti vocês pegarem e mudarem. Aqui, meus amores. Aqui eu vejo uma relação muito pé no chão. Não é uma relação voada, não. É uma relação muito pezinho no chão. É muito de troca. Quando a minha energia vem no amor que você precisa, me vem a carta da possibilidade. É aquela coisa. É um amor que vai te impulsionar. Que vai querer que você faça. Que vai querer te conquistar. Que vai querer estar ao seu lado. Mas que você também tem que pegar e fazer algumas coisas. Do quê? De mudanças. Por quê? Porque você precisa mudar, de repente, o padrão vibratório. De só você mandar mensagem. De só você correr atrás. De só você. Agora é o momento da virada. Eu quero que venha a mim. Eu preciso que venha até a mim. Entende? Pra poder o quê? Pra poder trabalhar nisso. Dei uma pausaldinha pra pegar um outro tarô. Um outro baralho. Pra fazer a mensagem final da tiragem de vocês. Porque me veio aqui e falou assim. Eu acho que eu vou fazer uma finalização diferente. Tá? Então vai virar. E aí, meus amores. A casa de número 5. Tá? Ela vem dizendo o que você precisa pegar. O que você precisa pegar numa relação. E principalmente nessa relação que vocês vão encontrar. O que vocês vão encontrar. A aventura. É aquela coisa, meus amores. Não tenha medo de se entregar. Não tenha medo, de repente, de conhecer uma pessoa fora da caixinha. Uma pessoa que tá fora dos seus padrões. Sabe? Às vezes a gente vibra numa energia. Que eu costumo chamar de energia. Vale a pena ver de novo. Né? Porque a pessoa. Ela é igual. Né? Inteira e igual. As ações são as mesmas. O modo operante de conquista é o mesmo. A comunicação é a mesma. E o prazo. Né? O prazo que as coisas elas acontecem. Também é o mesmo. É impressionante. Se você olha a cara da pessoa, você só mudou a cara. Porque o resto tá tudo igual. E é o que acontece, meus amores. A gente precisa mudar o padrão vibratório. A gente precisa mudar essa vibração. Entende? A gente precisa aprender a compreender, de repente, os padrões vibratórios da nossa vida. Às vezes você só tá vibrando na mesma energia o quê? Ah, a gente tá vibrando na energia do carinha que... Só você vai até ele. Uma energia que eu tô vendo que é presente aqui. Tá? Que só vocês vão até ele. O cara nunca vem até você. Então, por exemplo, você mora lá na zona norte. E o cara mora na zona sul. Então, você vem da zona norte pra zona sul. Só você vem. E o cara, tipo, tá parando. Então, quer dizer, pra ele isso aqui tá super favorável. Porque ele não precisa se movimentar. A pessoa tá vindo até ele. Como eu mudo esse padrão? Eu não quero mais ir. Eu quero o cara que agora venha até mim. Ah, então vamos sair, não sei o que, não sei o que lá. Ah, então tem um lugar maravilhoso aqui perto. Ah, mas tem que ser meio do caminho. Ah, então meio do caminho. Então, beleza. Meio do caminho. Você veja um lugar que é mais particular. Se você mora na zona norte, pode ser ali um barzinho, mais ou menos que no centro. Uma coisa central. De repente, meio do caminho. Entende? E deixar a pessoa se movimentar. Essa pessoa tem que se mexer. Essa pessoa tem que fazer as coisas pra você. Entende? Então, meus amores. É aquela coisa. Mudanças. Padrão vibratório diferente. Mudanças de conexão. Sabe? Se você tá vibrando. Eu mesma, por exemplo, gente. Eu vibro numa energia que é impressionante. Que parece que eu só traio a pessoa que tem outra pessoa. Pessoa que já tá tipo um triângulo, sabe? É impressionante. Eu falo, caraca, gente. Eu quero uma pessoa que seja sozinha. Não. Ah, por que o tempo? Eu falo assim, caramba. É impressionante. Eu preciso mudar a espada vibratória. Eu não quero, não quero triângulo. Por que que me atrai? E aí, a gente precisa parar. Fazer aquela análise. O porquê. Por que que eu vibro nisso? Ah, porque tal coisa aconteceu no meu passado. E eu tô com essa energia. Então, eu preciso compreender que isso não faz parte de mim. Entende? Isso não faz parte de mim. E aí, você vai saindo deste padrão. Né? Muitas das vezes, a gente não é só triângulo, não. Às vezes, tipo, é engatilhado com a mamãe. Engatilhado com os pais. Que as coisas não dão certo. Então, sempre tem pessoas no meio que acabam, de certa maneira, não deixando a coisa fluir. Entende? Então, o que você tem que fazer? Mudar no padrão. Compreender que você precisa conhecer pessoas diferentes. Então, se a pessoa pegou e falou. Ah, eu tenho fulano ciclano, mas eu também tenho tchau. Você já tira. Você não vai se desenvolver. Você já tira do seu caminho. Entende? Por quê? Porque você vai continuar vibrando sempre no mesmo padrão. E aqui vem o quê? Pra vocês terem coragem disso. Quando a gente precisa se aventurar, é buscar o que a gente não conhece. É adentrar coisas que a gente olha e fala assim. Gente, isso aqui não é pra mim. Isso aqui não é meu mundo. E vê se você consegue ficar naquilo. Obviamente que a carta da aventura, ela não fala pra você ser louco e ficar num lugar onde você não gosta. Não, não é nada disso. Ela fala de você se aventurar e se sentir bem, se sentir saudável, se sentir tranquilo. Não você se colocar em risco. Você tem que ter a coerência. Mas, às vezes, as mudanças e a coragem de buscar algo novo vão te auxiliar a encontrar a pessoa na sua vida. Tá? E meus amores, como encontrar o amor? Vendo as escolhas que você faz. A carta dos amantes, ela é uma carta que fala de amor, é uma carta que fala de amor, mas ela também fala de escolha, de renúncia. E aí, meus amores, eu te falo o seguinte. Vocês aqui, pra vocês encontrarem o amor de vocês, vocês têm que parar de renunciar à felicidade de vocês. Os propósitos de vocês. Muitos das vezes aqui, vocês estão acostumados a se podarem. A viver a vida do outro. Mas, meus amores, vocês não podem fazer isso, não. Não é porque vocês estão iniciando um relacionamento, que de repente vocês querem casar com essa pessoa, vocês precisam largar a sua vida. E viver a vida do outro. Não. Primeiramente, que isso não é saudável. Tá? Isso não é nem um pouco saudável. Quando eu falo assim que as pessoas, que o casal, ele precisa ter a vida, o cara precisa ter a vida dele, a moça precisa ter a vida dela e depois eles têm a vida do casal. Isso é saudável. Por quê? Porque o cara vai trabalhar, a mulher vai trabalhar. Os dois vão chegar em casa, anos sem novidade. Ah, mas... É. Você não é obrigada a ficar vivendo 24 horas por dia. Você tá trabalhando, você tá fazendo suas coisas. Final de semana, o cara quer jogar a bola, deixa o cara jogar a bola dele. Tu vai fazer tua unha. Tu vai arrumar teu cabelo pra você sair mais longe com o teu marido, com o teu namorado. Te chamou pra ir um dia? Vai, se você quiser. Se não, deixa o cara ir, jogar a bola dele tranquilo. Confia em quem você está. Acredita em quem você está. Quando a gente fala, deixa, né, a pessoa pegar, sair e fazer, não tô falando pra você, acertar, eu estou entregando de mão. Você não tá entregando ninguém de mão beijada. Porque não é no futebol vocês que ele vai fazer, é em qualquer outro lugar. Então, preste atenção nas escolhas que você faz. Na escolha de você podar a sua vida, a escolha de você viver a vida do cara, a escolha de você ficar em cima dele 24 horas por dia, que ele não sabe todos os passos possíveis e imaginários. Então, como você encontra o seu amor? Vendo as suas escolhas. Talvez que até aqui, você fez a tua escolha errada. Você encontrou os caras que eles não queriam nada com você. Você encontrou os caras que você precisava ficar colocando uma máscara pra viver. Que você calava a tua voz interior direto. Que você dava mais do que a pessoa necessitava. Que a pessoa não te dava nem um pouco de vontade de fazer as coisas. Ela foi apagando a tua chama. Apagando, apagando, apagando. Então, meus amores, pra vocês encontrarem o amor de vocês, repense nas escolhas. O que vocês vão fazer. Tá bom? Porreta. Nossa senhora, eu tô toda arrepiada, gente. Sem brincadeira. E vamos aqui fazer a finalização com Help Yourself, né? Vamos ver a cartinha que vai sair pra vocês. Opa, já não pôde coisa. Aqui só pode ser uma. Vamos lá. E meus amores, que engraçado, né? Saiu a carta dos amantes, sai a carta do amor, né? E essa carta aqui do amor, meus amores, ela vem colocando pra vocês se lembrarem primeiramente do amor de vocês, tá? E depois do amor do outro. Primeiramente, vocês precisam se amar. Vocês precisam se colocar em primeiro lugar. É aquela coisa. Se a gente não se coloca em primeiro lugar, se a gente não se vê, né? E primeiro, se a gente não se enxerga, se a gente não se cuida, fica muito difícil amar o outro, né? Então, o complemento aqui dessa carta aqui de onde você encontra seu amor, primeiramente, você se encontra. Primeiramente, você é o seu primeiro amor. Depois, você vai procurar o amor externo. Porque primeiro, você precisa encontrar o amor interno. Então, neste momento, a escolha que eu indico que você faça, seja escolha você. E quando você vê que a sua escolha foi você e foi uma das melhores escolhas da sua vida que você fez, porque você sabe o que você quer, você está determinado, você está se cuidando, aí sim, você pode pegar e escolher a pessoa com quem você quer compartilhar os momentos da sua vida, tá? Mas é aquela coisa, é o compartilhar, não é o viver a vida. Tá bom, meus amores? Meus lindinhos, se vocês gostaram da tiragem, não esquece de deixar o seu like, tá bom? E bora pra... Bem, esqueci. É... A jaspe leopardo. Essa caté é publicadinha de lembrar. Então, vamos lá. Vamos pra quem escolheu a segunda. Vamos lá. Vamos lá. Vocês agora. Você agora. Opa, ela virou aqui. Isolamento glacial. Sofrendo, né, meus amores? Sofrendo e ansiosos. Qual é o tipo de amor que você precisa? Qual é o tipo de amor que vocês precisam? Qual é o tipo de amor que você precisa? Consensão. O que vocês precisam expressar? O que vocês precisam expressar? O que vocês precisam expressar? Compreensão. Virou uma carta aqui. O que vocês precisam dar? O que vocês precisam dar? O que vocês precisam pegar? 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 O que vocês precisam? Por favor, baralho cigano. Anifica pra mim a casa de posição de número 4. O que vocês precisam dar? E clarifica pra mim, por favor, a casa de número 5, projeções, que é a casa do que eu preciso pegar. E clarifica pra mim, por favor, a carta da inocência, de como encontrar o amor. E clarifica pra mim, por favor, a carta da inocência, de como encontrar o amor. Pra olhar pra rua, ver os casais, ver as coisas, as pessoas sempre muito felizes, sorridentes. E eu, tipo, tô sozinha. Eu não tenho ninguém. Eu tô... eu tô só. Então, muitas das vezes eu prefiro ficar isolada, quietinha no meu canto. Só que aí, meu amor, eu preciso falar uma coisa pra você. Se você se isola, você não é visto, né? Ninguém tá te vendo, ninguém tá sabendo o que você tá querendo. Então, assim, sofrer, ok, beleza. Tudo bem. Todo mundo sofre. Mas não se derrote. Não vá na parte do derrotismo, sabe? Porque muitas das vezes a gente precisa levantar a cabeça. Né? A gente precisa levantar a cabeça e ver o ponto que a gente quer da nossa vida. Muitas das vezes a gente para e pensa assim, gente do céu, eu tô... Eu tô vindo aí numa pegada de só sofrimento, só sofrimento, só sofrimento. Poxa vida, eu quero ser feliz. E vocês acabam se fechando, não saindo, não curtindo a vida. E precisa, gente. Eu tava até comentando agora com meus pais, né, que... O que eu vejo de pessoas, né, que querem um relacionamento, que querem um emprego, que querem melhorar de vida, mas... Não tem força. Por quê? Porque às vezes estão tão machucados, né? Que tá tão naquela inércia. E eles falam assim, ah, quando acontecer, aconteceu. E não, meus amores. Não é isso. Não é quando acontecer, aconteceu. De jeito nenhum. Vocês têm que colocar a vida de vocês nas mãos, manter a rédea. Sabe? Sofre, sofre, mas sofre em pé, sofre bonita. Sofre com a maquiagem bem feita, o cabelo bem feito, uma unha bem feita. Sofre chamando a atenção das pessoas. Sabe? Logicamente que tem o dia que a gente quer ficar na cama, comendo pipoca, comendo chocolate, com coca-cola, na derrotista. Sim, é. Tem o dia. Mas também tem o dia que vocês precisam ir pra luta. Tá? Então, meus amores, a carta do isolamento que dá a cela e mostra que vocês estão passando por muito sofrimento. Que vocês estão, tipo, mais ou menos que prestes a desistir do amor. Sabe? Tipo assim, não existe ninguém na vida por mim. Eu nunca vou ser feliz do amor. Nunca. E aí, aquela coisa, a primeira coisa que eu falo pra vocês, meus amores, muda esse pensamento. Muda. Tirar essa palavra nunca do seu vocabulário. Quando você fala nunca, você tá dando um poder pra algo que não precisa. E não precisa de verdade. Todo mundo tem o direito de ser feliz. Pode ser que você não case. Né? Mas que você vai ter um relacionamento feliz. Você vai ter. Porque todo mundo merece ser feliz. A não ser que você se feche pra isso. Que você não queira. Né? Que você fala, não quero mais procurar, não quero mais ver, não quero mais nada. Aí é uma escolha sua. É o livre-aventimento seu. Mas não falem que nunca você vai encontrar. Porque provavelmente você pode ter contado muitas pessoas que você falou, não. Tá? E meus amores. Qual é o tipo do amor que vocês precisam? E vê a carta da concessão. Vocês precisam de uma pessoa, meus amores. Que vocês não tenham que diretamente ficar sempre aceitando as coisas que elas fazem. Vocês precisam entender, meus amores, que muitas das vezes a relação é uma base de equilíbrio. Tá? E só um ficar concedindo com as coisas, tá muito na desvantagem. Né? Tá muito na desvantagem. Porque só eu falo sim, o outro fala não. Só eu falo sim, o outro fala não. Então, quer dizer, na hora da briga, o que acontece? Ele tá lá de ovo virado. Aí chega eu e falo, ah, meu amor, desculpa. Não sei o que eu falo. Então, quer dizer, tá sempre tendo, né, aquela coisa. E isso é uma coisa que tem que ser recíproca. Então, vocês precisam de um amor, meus amores, que vibre na mesma intensidade que vocês. Que vibre na mesma posição que vocês. Não menos e não mais do que isso. A pessoa que vibre é que pensa as mesmas coisas que vocês. Vocês precisam desse tipo de pessoa. Me veio aqui na minha mente aqui, tá? Vocês precisam desse tipo de pessoa. Pessoas com iniciativa. Pessoas que não tenham medo de vivenciar questões na vida de vocês. Sabe? Pessoas aí que não ficam fazendo tipo charminho, não. Vai, vai, faz. Sabe? Porque você não tem que ficar falando, ai, vai eu você e vai depois vai eu primeiro. Não, não, não é isso. Entende? Então, eu vejo muito aqui, meus amores, que vocês precisam de um relacionamento. Que vocês não tenham que ficar tanto abaixando. Que vocês, que a pessoa também vai pegar e vai fazer. Que não é só você falando, falando, falando. Repare que a energia dos dois, né? Veio praticamente a mesma, né? De ambos sempre só fazendo. Isso, gente. É em 90% dos casos, né? Geralmente. Que só uma pessoa faz. O outro, geralmente, é mais introspectiva na relação. Então, vocês precisam achar pessoas que vibram. Priscila, mas existe? Existe. Existe. É que muitas vezes a gente não tem paciência. Então, a primeira porcaria que passa, a gente vai lá e pega. Entende? A gente não tem paciência pra escolher a pessoa. A gente quer rápido. Por quê? Porque a gente tá com pressa. A gente quer namorar. A gente quer amar. Então, a gente, às vezes, não espera a pessoa sair direitinho do nosso forninho. Entende? Então, meus amores. O tipo de amor que vocês precisam. A pessoa que você não vai ter que ficar consentindo muito. Uma pessoa que é pau pra toda obra. Sabe? A pessoa vai lá, faz, tem a iniciativa dela, não sei o que. E não tem medo. É uma pessoa alegre. Então, quer dizer, uma pessoa alegre, ela vai até sempre estar disposta a fazer o bora. Bora? Bora. Então, bora. Perna pra quem tem. Tá bom? E, meus amores, o que vocês precisam expressar, meus amores? Veio a carta da compreensão. Vocês precisam compreender, meus amores. E expressar isso. Compreender a realidade do momento. Muitos de vocês vivem em relacionamentos, né? E se fecham. Ou, é aquela coisa, se ele não for, eu não vou. E aí vocês se fecham no mundo. Então, meus amores, vocês têm que compreender que a vida dele e a dele é só a sua. Sabe? Tipo, são duas vidas separadas. Vocês não nasceram do mesmo útero. Não veio da mesma placenta. Vocês estão separados. Então, quando me vem a carta da compreensão, é vocês compreendendo que, se o cara quer fazer alguma coisa, ele vai. E você vai fazer a de você, ou você vai ficar quieta na sua. Mas também não reclama. Por quê? Porque você tinha a oportunidade de fazer alguma coisa também. Entende? Então, quando vem a carta da compreensão, ela vem falando que a gente coloca muitas coisas na cabeça. Então, vocês precisam o quê? Expressar isso e ter essa compreensão de quê? Muitas das vezes o que está acontecendo é coisa da sua cabeça, tá? E eu falo isso por quê? Porque vem até a carta das projeções aqui. Então, o que você precisa expressar? Você precisa expressar a maneira com que você visualiza isso. E eu já falo, sair de quando você vê que isso não é uma realidade. Seja coerente com o que você quer. Sabe? Se você, tipo, por exemplo, eu quero ir a tal lugar, vai e fala. Não fica, de repente, colocando a coisa na sua cabeça. Não, chega a pessoa e fala assim, eu quero ir junto com você. Não coloca o, ah, mas e o se? E se ele não quiser? E se ele não quiser, você tomou um não e foi outro que foi. A vida que segue, entendeu? Tá tudo bem. Não se vitimize por isso. Mas compreenda que tem coisas que você coloca na sua cabeça que você precisa, às vezes, expressar, falar pra pessoa que você tá pensando isso. E buscar ver se isso é verdade, em vez de ficar vivendo uma ilusão. Porque ele está saindo com outra. E a pessoa, tipo, na hora que ele está saindo com ninguém. A pessoa tá com a mãe no mercado. E você já tava aqui, ó. Porque o cara não te respondeu a mensagem, você já tá aqui maluca. Porque ele tá com outra. Então, cuidado. Com isso. Entende? Cuidado. Cuidado com essa... Com a maneira com que você expressa muito. Sabe? Viu-lhe muito na parte da realidade. Pode ser um pouquinho complicado de vocês entenderem, mas volta o vídeo e entende de novo e veja essa parte que eu tô falando. Carta da compreensão. É o que vocês precisam compreender que é verdadeiro. Então, vocês precisam expressar o que pode estar passando pela sua cabeça. Se vocês estão se sentindo enganados, passados pra trás, vira e fala pra pessoa. Apre isso. Ninguém fala. Fala. Relacionamento é comunicação. É respeito. É diálogo. É parceria. Se você está sentindo alguma coisa e essa pessoa que está fazendo você sentir é a outra pessoa, ele também tem que saber porque ele precisa explicar o que tá acontecendo. Se é o que tá acontecendo. Entende? Então, não fique sofrendo por antecipação de fatos. Tá? Vá lá e conversa. Tá bom? E, meus amores, o que vocês precisam dar, né? E aqui, eu vejo que de certa maneira, vocês precisam ser pessoas mais animadas. Sabe? Muitos de vocês aqui são pessoas que querem um relacionamento, mas vocês não querem passar pelas dificuldades da relação. Entende? Vocês não querem compreender, tipo, os altos e baixos. Gente, desculpa. Infelizmente, não existe relacionamento perfeito. Eu queria falar assim, puta, existe. Mas não existe. Não existe. Sabe por que não existe relacionamento perfeito? Porque são duas cabeças completamente diferentes. E a gente só aceitar, a gente só vibrar, a gente ficar avançando nessa energia de medo, acaba prejudicando. Então, eu vejo que vocês, muitas das vezes, são mais omissos na relação. Entende? Então, eu vejo que, por muitas das maneiras, vocês precisam o quê? Demonstrar mais o sentimento de vocês. Sabe? Às vezes, pode não ser muito confortável isso. Mas tenta. Sabe? Tenta aí, de repente, se sentir mais animado, de curtir mais festa, de sair mais. Meus amores, essa questão aqui, ela é uma questão muito particular, tá? Então, esse momento aqui, eu falo pra vocês adaptarem a jogada na realidade de vocês, tá? Por quê? Porque é uma jogada no coletivo, tá? Se você fala assim, Pri, eu quero fazer uma tiragem dessa com a minha energia. Você faz? Passo, tá? Só entrar em contato comigo aqui nos dados que tem aqui embaixo na descrição. Então, é muito particular isso. Porque é difícil ver pessoas que, né, que não gostam de fazer muita coisa. Mas eu vejo que aqui é uma energia mais de pessoas que não gostam muito de fazer muita coisa. Então, tem que dar o quê? Tem que mostrar mais vida. Tem que dar mais ânimo. Tem que dar mais sentimento. Sentimento, demonstrações de sentimento, tá? Por mais desconfortável que isso pareça, né? É aquela coisa, tipo, de repente, alguns de vocês, até por esse fato, né, de demonstrar muito sentimento, acabou aí se fechando. E hoje vocês trabalham muito na parte do quê? Né, dessa aceitação, tipo, isso aqui me desestabiliza. Então, me dá gatilho, eu não quero isso aqui, não. Mas não, eu vejo que, de certa maneira, vocês precisam trabalhar isso dentro de vocês, tá? Ainda mais quando vem a carta do navio, que mostra, tipo, algo desconfortável, né? Tipo, de repente, vocês precisam aí, tá mudado um pouquinho mais na maneira com que vocês demonstram o sentimento, na maneira com que vocês interagem com essa pessoa, tá? E aí, a casa de número 5, né, o que vocês precisam pegar, meus amores, vem a carta das projeções, tá? E aí, eu clarifiquei com a carta e vem a carta da cobra. E aqui, meus amores, me coloca muito que o que vocês precisam pegar é uma transformação na maneira de vocês visualizarem as coisas. Muito, como eu já falei, né, aqui a carta, né, do expressar, vem a carta da compreensão. Que vocês também querem muito ser compreendidos. Vocês querem que a pessoa te compreenda, que te entenda, né? Só que o que vocês precisam colocar muito é essa parte aqui da projeção, meus amores. Por quê? Porque vocês projetam muito. Vocês projetam a sua felicidade, vocês projetam o viver e vocês precisam pegar isso. Só que vocês precisam tomar cuidado com essa cobra aqui, o que acontece? De certa maneira, ela intoxica vocês. Por quê? Porque vocês querem ser felizes, vocês querem projetar essa alegria, vocês querem viver ela, só que vocês acabam se intoxicando caso vocês não vejam isso. Então, vocês precisam transmutar isso aqui, sabe? Vocês precisam trabalhar muito com o quê? A parte de ver as coisas como elas são, de verdade. Não tem problema nenhum vocês projetarem vocês serem felizes, vocês serem radiantes no amor. De jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Mas eu vejo que vocês precisam trabalhar mais a maneira com que vocês projetam. Então, vocês precisam pegar o quê? A maneira com que vocês projetam a vida de vocês. Vocês querem ser felizes? Então, pega isso com garras e dentes e acredita. Não se sabota. Não fica aí, de repente, do duvido pras pessoas falando você é louco, você é louca. De jeito nenhum. Entende? Então, meus amores, eu falo muito aqui pra vocês trabalharem o quê? As projeções. Pega tudo o que você projeta. Tudo. Sua alegria, sua felicidade. O estilo do cara que vocês querem namorar. Ai, eu quero um cara alto, barbinha, cabelinho batidinho e tal. Entende? Projeto, pega. E solta pro universo, pro universo te trazer. Mas cuidado. Por, às vezes, vocês projetarem as coisas e elas não serem verdades. Você projeta algo que, de repente, o seu namorado falou e ele não falou. Foi algo que você deduziu. Então, cuidado com isso. Tá? E, meus amores, como vocês encontram o amor? Na inocência de vocês. Tá? Na inocência, na fluidez dos momentos. Provavelmente, vocês podem conhecer pessoas que vibram na mesma inocência que você. Tá? Pessoas puras. Pessoas que vocês não precisam ficar se movendo, sabe? Se... Se... Se moldando. São pessoas que vão gostar da sua doçura, sim. Com certeza. Tá? E, meus amores, aqui, né? Quando eu pedi a clarificação, veio a carta do peixe, né? Que me fala que vocês podem conhecer essa pessoa, tipo, em mercados, numa praia, numa viagem, tá? Em lugares onde você... Você pode comer, tipo, restaurante, tá? Então, você pode conhecer essa pessoa em barzinhos, tá? E, assim, são pessoas que se vão... Irão se cativar muito com o seu jeito inocente. Com a sua maneira de viver. Com a sua maneira pura de viver. Mas eu vejo aqui, meus amores, que vocês estão perdendo um pouco, né? Essa... Essa essência, né? Por conta dessa carta aqui, né? A carta do... Do isolamento glacial. Então, tenta voltar, meus amores. Tenta voltar, tá? Vale a pena. Te garanto. Tá? E vamos aqui finalizando com a carta do Help Yourself. Help Yourself, né? Vamos lá. É um complemento, né? De onde vocês encontram o amor. E aqui, meus amores, é a carta do Who, Trevor? Are you, né? Que ela fala aqui quão ensinável você é, né? E essa carta aqui, meus amores, ela fala muito de vocês precisarem aprender, de repente, a amar novamente. Né? De repente, vocês estão... De repente, eu posso estar falando com um público aqui que tá há bastante tempo sem se relacionar, né? E aquela coisa, né? Lembra quando eu falei aqui talvez pra vocês assim, ah, são pessoas que talvez falem que nunca mais vão amar, que ninguém gosta. Então, de repente, vocês precisam aí focar em reaprender a amar. E a melhor forma de, primeiramente, reaprender a amar é buscar o amor em vocês mesmos, né? Não é na outra pessoa. Obviamente, tem pessoas amendo preocupados que elas podem te ajudar, né? A deixar o coração mais leve, essa inocência aqui, voltar a apitar. Então, meus amores, é o momento de vocês prestarem bastante atenção no quão influenciável vocês são também na relação, tá? Dois pontos, né? Eu já sei que eu peguei e saí de um aqui pra outro. Por quê? Porque quando a gente fala é ensinar, não é só apenas ensinar, né? É influência. Então, muitas vezes, vocês aqui podem perder um pouco das características, né? De vocês. Então, cuidado, porque isso também é uma característica de uma inocência, né? Quando vocês encontram alguém, vocês começam, de repente, a ouvir as mesmas músicas a mudar, né? A sair um pouco do que vocês são pra isso. E isso é uma qualidade que a gente... Uma... Algo que não pode acontecer, né? No meio de uma relação. Apesar de ser completamente normal quando a gente passa um bom tempo com a pessoa que a gente perca a nossa essência, né? A gente ganha um pouco do outro e o outro fica... É aquela coisa que eu sempre falo, né? Que um pouco do outro sempre fica você e você vai no outro, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não deixar isso robótico, né? A gente fazer abaixar a cabeça e falar assim Ah, porque meu namorado gosta do plastiquinho legal. Então, eu também gosto. Aí, tipo, você começa a usar o plastiquinho legal na mão, assim. Ah, porque vai na hora que vem que tá os dois, entende? Então, tipo, veja que isso é um pouco de falta de personalidade, tá? Então, saiba colocar as suas vontades também no momento da relação, tá bom? É isso. Meus amores, se vocês gostaram da tiragem, não esquece de deixar o seu like, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que é um tema que vale muito a pena porque faz a gente se identificar, faz a gente dar uma olhada nos nossos parâmetros de como nós estamos vivendo, né? E como a gente pode, sim, encontrar alguém aí, principalmente nos moldes que vai fazer ver pra nossa energia, tá bom? Então, eu dou muita sorte pra vocês. Eu espero que vocês encontrem dentro em breve alguém aí pra calentar o coraçãozinho de vocês, tá bom? Meus amores, fiquem com Deus. Um beijo enorme e tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.